Hey pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje nós vamos continuar os confinantes que eu disse que faria Antes de entrarmos no Palace do Shiro Então pra isso, vamos ter que responder a mensagem da Futaba E o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou sair com você Futaba Que está superando o Le Black, me mantenha informada Ninguém pensa que você está vivo a esse ponto, então Deve estar tudo bem, desde que você tome cuidado Se quer ver a Futaba, eu vou ver a Futaba Roger there Mas deixa eu te falar com ela, em específico, calma Deixa eu ver se não tem ninguém aqui nas leis de um deles pra me ver, ok Eu tenho que passar pra cá, calma Ninguém aqui? Tem uma moça vindo ali Oh, droga, desfaça Perfeito Nessa loja aqui nós temos um item que eu estava atrás no momento Que é o Liquid Mercury É, eu Vocês ouviram o discurso? Meu Deus, o Shiro não deixa em paz Ah, você pode comprar aqui o Liquid Mercury Mas, só pra custar É 6 mil ien Eu não sei se vale a pena você comprar 6 mil ien Antes da que você esteja super cheio de dinheiro Mas, como não era o meu caso e Eu queria fazer algum vídeo pra mim Eu decidi fazer o vídeo pegando eles no Mementos Olá Futaba Ah, vamos sair hoje Espera Ah, não seria ruim se eu te encontrasse Não, tá tudo bem Sério? Ah, tudo bem Eu não vou reclamar Você tá livre hoje? Sim, eu estou Só tem uma coisa faltando na minha lista de promessas Ficar bem com você por perto Mas antes disso Tem uma coisa que eu quero te mostrar, Jack Vem comigo pro meu quarto Eu não sei se o senhor já aprova isso Ai, meu Deus Essa é uma das promessas que eu fiz pra lista com a minha mãe Tá vendo? Tudo aqui está marcado como sendo feito Mas Meio que tá errado Tem uma promessa que eu menti sobre ter feito Uma promessa que eu nunca terminei E é Me dar bem com a Kano-chan Isso tudo começou quando eu estudava no primário Eu costumava ser muito bulinada Por ser tão esquisita e tudo mais As outras crianças sempre me acusavam de trapacear Porque eu sempre gabaritava nas provas Então Uma vez Eu quis deixar a prova toda em branco e A escola só ligou pra gritar com minha mãe Minha vida na escola era terrível Às vezes durante o intervalo eu Me trocava no banheiro e chorava Eu Não tinha nem sequer um amigo Eu estava totalmente sozinha Mas então Uma garota chamada Kiana Se transferiu pra minha escola Ela costumava faltar muito no início Então Quando ela estava lá As outras crianças sempre Bolinavam ela Mas um dia Ela disse uma coisa pra mim Bom dia Ela começou a dizer isso todos os dias Desde então Oh Isso deve ter sido um choque pra você Futaba Que inesperado Com certeza Quer dizer Literalmente ninguém falava comigo naquela época Pra ser honesta Eu ignorei ela completamente Nas primeiras vezes Achava que esses bulis tinham feito ela mandar Ela falar essas coisas pra mim Mas mesmo me ignorando Ela vinha até mim Todo dia pra me dar bom dia Hum Eu acho que você é a buli aqui Por ignorar ela Futaba Então Eventualmente Eu decidi dizer Bom dia também Eu senti como se o meu coração fosse Despedaçado em um milhão de pedaços Mas Aparentemente ela Ter dito isso o tempo inteiro Porque Ela achou que Nós poderíamos ser amigas Ela era a primeira pessoa Que não se importava com qual esquisita eu era Eu fiquei Tão feliz Fazendo uma amiga Que eu contei pra minha mãe E então Foi aí que ela adicionou isso Na minha lista de promessas Me dar bem com a Kana Mas Eu não consegui Em uma manhã em particular Que tava ventando a beça A Kana já deixou o seu diário cair E Algumas páginas voaram Eu não queria olhar Eu juro Mas Eu acabei vendo uma coisa que Ela tinha escrito E Quando eu vi Aquilo Eu não conseguia mais esquecer Era Tudo tão terrível Ela escreveu sobre como Seus pais Machucavam ela Como Faziam ela tirar fotos Em roupas esquisitas O diário da Kana Tava cheio de histórias Terríveis como essa Então Quando eu fui perguntar A ela sobre isso Ela ficou bem na defensiva Eu me senti Péssima Mas Ela continuava gritando Por eu ter lido o diário Bom Não tinha como você saber É Mas Eu não podia ter dito A ela que eu li Eu Congelei na hora Então Eu Fugi Eu fugi E eu fugi Eu queria que ela Parasse de gritar comigo Queria que as coisas Voltassem a ser Como eram antes A Kana acabou se mudando Bem cedo Depois daquilo Desde então Eu nunca mais falei com ela Então Eu Meti pra minha mãe Mesmo depois da Kana Ir embora Eu Dizia que éramos melhores amigas Todo mês Ela escrevia aquilo Na minha lista E todo mês Eu mentia pra ela Eu Eu Quero pedir desculpas A Kana De alguma forma Eu realmente Quero pedir desculpas Desculpas Por Não ajudá-la Quando ela estava passando Por coisas piores Até do que eu Desculpas Por ter lido Seu diário Desculpas Por fugir Eu detesto Ser tão Covarde Mas Eu acho que Eu devo ser capaz De enfrentar Isso agora Que eu estou Uma Afetutiva E tudo mais Me dar bem Com a Kana Eu vou fazer isso De verdade Dessa vez Eu Eu não queria contar Tudo isso pra você Tá legal Nem sequer o Sojiro Sabe disso Isso é tão Vergonhoso Você tem que me ajudar Tá legal Tudo bem Agora eu acho Que eu não tenho Mais volta mesmo Isso é outra Parte do nosso acordo É Tudo bem Você Sabe o endereço Dessa Kana aí Pra você se dar bem Com ela Não Ok O que? Você vai hackear? Oh Tudo bem Bem Eu vou começar A dar um jeito Nisso agora mesmo É hora de ir atrás Das informações Da Kana Ah É Ai Me desculpa por Não ter sido tão Hospitalar Ah Isso vai ficar Pra próxima Legal Agora fiz que você É uma chita E dá fora Do meu quarto Tudo bem Futaba Foi você que me convidou Mas tudo bem Ah Alô Sou eu Tem alguma coisa Erra Jack Quando eu tento Ver as informações Da Kana Os meus Dedos Começam a tremer Eu sei que eu prometi A mim mesma Que eu faria isso Mas Quando eu me lembro De quão raiva Ela ficou Eu fico com medo Ah E você só vai fugir De novo O que eu estou fazendo Ai Por favor Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Sobre isso hoje Tá legal Nem mesmo Red light district Mais uma vez Porque nós temos A nossa missão O arco De fazer O contraste Da Ohaya E para isso Eu preciso Falar mais uma vez Com a Shihaya Que Vai me ajudar A sair Como a outra garota Eu sinto muito Amiga Amiga não né Sinto muito amor Mas É como as coisas são Não se preocupe Quem é essa Ohaya Que eu estou pedindo Para aumentar minha afinidade Ela é só uma amiga Do trabalho Parando pra pensar Ela até que é Mesmo uma amiga Do trabalho Eu estou fazendo Jornalismo com ela Praticamente E bom Agora sim Conseguimos fazer Com que a Ohaya Ficasse afim De sair conosco Mas isso não vai acontecer Hoje em si Porque nós temos Mais compromissos Agora Temos o UI No nível 10 Para fazer Ele está super ansioso Porque Ele tem um pedido Para fazer para mim Sobre o Kaoru Então Vamos até lá Ver o que ele quer Deve ser algo especial Se ele está nos chamando Vamos lá então Mona Imediatamente Valeu cara Ele vai ficar tão feliz De ver você Eu vou ligar para ele Para chamar ele para a loja Então Venha logo Eu estou indo Uhul Obrigada por a última vez Eu aprendi muito sobre mim Então Eu só queria mostrar Minha apreciação E meia apreciação Ele é um proprietário brilhante do negócio. Calma. Eu sei o que. Então, no final, eu estava lutando com os próprios demônios. Ficou na minha idade e todos os problemas que eu tive em crescer. Minha visão de Kauru é toda distorcida. Por causa das minhas idades de idade. Eu te desculpe. Uau, você realmente matou, né? Por que você ajudou meu pai? Ele me disse que você recebeu informações sobre Tsuda-san para ele. Você se envolvendo em uma disputa de Yakuza. Algo que alguém normalmente toma tão grande de risco? Hum... Eu entendi se você fosse um membro dos The Phantom Thieves. Lançando contra os underdogs. Como um homem de fogo. Você sabe? As pessoas têm suas próprias opiniões. Mas... Eu acho que os The Phantom Thieves são super legal. Eu quero dizer... O incidente de harassas sexual envolvendo aquela professora? Você tem que ir, Kauru. O supermercado está acabando de abrir. Você não está em charge de diner hoje? Ah, crap! Por favor, me desculpe. Os meninos crescem rápido. Eles podem ser uma dor na cabeça, mas... Eles são valendo. Os meninos crescem. Os meninos crescem. Especialmente desculpe. Um mudar de computers to de futuro, não é? Parece que ele... 에서la a変ar de alma. Igual assim aqueles que chúng serviceam na TV. Eu não posso ser o único que foi salvado por sua mudança de coração. Eu me pergunto a quem mais sabe. Eu me pergunto. Não se preocupe, não é realmente nada de minha preocupação. Man, você me pergunto realmente. A coisa de ser um entusiasmo era só um b.s. Eu me pergunto como um pão, e agora você é Kauru's bro. Os fãs que usam minhas armas para matar os caras ruins, não é? Eles ajudam as pessoas em necessidade, né? Interessante. Ok, eu vou colocar todo o meu esforço em aquele menu especial que falamos sobre. Eu não gosto de pagar ninguém nada, então eu vou fazer o meu melhor para você. Porque esse é o tipo de apoio que eu posso oferecer. Eu sou você. Você é eu. Você tem que transformar uma vó em uma anotação de sangue. Você vai se tornar as mãos da rebelião e romper o seu coração. Você tem que se levantar para o segredo ultimo do homem de sangue. Você tem que te dar o poder infinito. Ok. 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 Mas o que você vai fazer com uma arma modela? Você precisa de uma arma real em uma peça, e os cães são apenas replicas. Eles são ainda mais útil do que uma arma de cães, você sabe? Você é um estranho. Nós estávamos no meio da casa de fechar, não é? Bem, vamos lá. Seja. E ok, agora que um confident já saiu do nosso caminho, podemos focar em fazer os outros. Porém, antes disso, tem uma coisa que eu preciso fazer em Akihabara. E eu acho que vocês vão gostar. É uma coisa que eu já devia ter feito há bastante tempo. Só que eu me esqueci completamente. Vamos aproveitar agora que eu tenho um tempo livre para poder fazer isso. Evitar ser visto, é claro. É full besteira, tá? Não é nada demais. Eu só vou numa lojinha aqui pegar uma coisa. Mas... Oh, fa... Ah, não. O Steve tá ali, cara. Ele me reconheceu, será? Espero que não. Tudo bem. Tinha esquecido que eu tava me escondendo das pessoas. E vamos lá. Bem-vindo. Caramba, você é bem jovem. Você tá interessado em jogos antigos. Pera. Esse é o prêmio de recompensa por vencer o Star Fornius? Esse é o primeiro jogo que usa a mecânica do Raptor Fire. Ah! E olha só pra esse placar. É. Jogadores... Tava tentando pra caramba descobrir as segredidades mecânicas desse jogo. E sim. Esse jogo definiu muito o gênero na época. É uma masterpiece. Ah! Eu tenho alguns prêmios aqui pra você. Então, eu posso trocar por ele. É. Parabéns. Obrigado. É. Era só isso. Era só o cartão de recompensa que nós tínhamos ganhado. O passaporte. Ah! A senha que nós ganhamos por vencer o Star Fornius. E eu quero comprar esse daqui do Fireman porque eu gosto do Featherman. Embora eu já tenha tudo no máximo. Eu quero jogar o jogo do Featherman. E é. Só isso mesmo. Eu vim aqui trocar o meu password que eu ganhei vencendo o Star Fornius há um bom tempo atrás. E agora sim. Eu posso mostrar pra vocês o que faz aquele acessório. Assim que eu encontrar, cara. Eu me perco muito no meio desse menu, cara. Tanto assim quanto em item. Aqui. Fornius Budget. Ele é um acessório que aumenta em 50% o dano de gelo. Não é brincadeira. Ele com certeza vai ser luxo aqui pra uma pessoa bem... Bem... Característica de gelo na nossa equipe. Já que não usamos esse acessório aqui pra praticamente nada no Yusuke. Eu nunca usei essa habilidade mesmo equipando nele. Vamos equipar o Fornius Budget. E dá bastante dano de gelo agora. Isso vai ser incrível. E bom... Agora sim! Nós podemos focar em fazer as outras coisas. Para isso, primeiro... Eu preciso vir na Velvet Room. Porque... Você já sabe exatamente... O que é que vai ser a nossa próxima coisa, não é? Temos um confidence para fazer com as gêmeas! E eu não me esqueci dele. Vamos para o nível 7 dele agora. É o 7. Olá, gêmeas. Com você, não, Igor. Eu tenho com as gêmeas. Para isso, eu vou precisar fazer algumas fusões antes. Não é nada demais. Eu... Acredito que eu tenha tudo aqui já em mãos. Só vou precisar fazer... Alguns sacrifícios e tudo mais. Ah... Calma lá. Eu acho que em ordem alfabética vai ser mais fácil de eu encontrar agora. Embora ainda tenha muitas pessoas aqui mesmo em ordem alfabética para eu procurar. Mas... É, Igor... Ah, pera. Já estou com ele equipado. Ok. Então... Eu vou precisar ainda... Do Toph. Mas... Calma aí. Deixa eu ver. Ele não tem. Ele não tem. Deixa. Eu preciso do Toph com uma skill específica. Então... Como eu não tenho ele... Vamos fazer ele com essa skill específica. Eu acho que é só... A Yaxin eu poderia usar uma hora, mas... Eu acho que eu não vou fazer isso agora. Eu já tenho ela aqui equipada comigo para fazer o Confidence da Haru. Então... Vamos usá-la. Ah... Primeiro eu preciso do Eligor com ela para fazer a Principality com o Tetraja. Essa é a skill que nós queremos para fazer esse Confidence funcionar. Porque nós precisamos entregar para elas um Persona que eu não sei pronunciar o nome. Com a skill Tetraja. Então... Whatever. A gente pode botar qualquer skill aqui para poder... Só fazer essa fusão acontecer. E olá, Principality. Há quanto tempo, não é? Na verdade, não. Eu sempre estou com você. Mas esse daí é um modelo mais fraco da minha Principality. Convenhamos. A minha deve estar aqui nível 41. Não que seja muito bom. Se tem uma Principality nesse nível do jogo atual, mas... É. Nós agora faremos um Toph. Com o Tetraja. Que é o que precisamos para continuar esse Confidence. Então, qualquer coisa que você ponha... Fora o Tetraja. Tá tudo bem. Vamos fechar isso daqui. E pronto. Temos o Sof. Só falta mais um Persona nessa lista para terminarmos. E eu acho que vocês sabem quem é. Não? Vocês não sabem? Então, deixem me apresentar a vocês. Assim que o Sof para de aprender essas skills. Porque ninguém merece ficar aprendendo todas as coisas. Concentrate é bom demais. Porém... Eu não vou ficar usando o Concentrate do Toph. Com certeza. Ele é nível 41. E aqui está. Látices. Você vai selecionar as skills que você gostaria de ganhar. Látices. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Vamos botar o Tetraja nela. E é só isso que precisamos. Vamos receber as skills de gelo. Deixe-nos começar. Isso é o suficiente para começarmos mais uma vez o nível 7 do Concentrate do Gênesis. A Látices com o Tetraja. E ela também é bem forte com skills de gelo. Não se enganem. Talvez eu queira o Anel do Yusuke uma hora aí. Para usar aqui com ela. Porque ela vai ser bem útil na nossa próxima infiltração de palaces. Talvez se eu torná-la um pouquinho mais forte. Olha só para isso, cara. Ela tem o Bufula. Eu acho que ela prende... Não, não. Bufula, não. Eu sinto que ela pode aprender o Bufu Dying. Eu não tenho certeza. Mas ela tem o Ice Boost. Que é bastante coisa já. E eu só preciso aprender essa skill em breve. Opa. Por hora. Nós podemos só falar com vocês e... Encerrar isso aqui. É, ok. Eu tenho um personagem que eu queria antes de começar esse Confidence. Eu preciso pegar a Yaxin de novo. Então, terminando isso aqui. Nota mental. Pegar a Yaxin para você. Tá legal. Vamos seguir para a próxima tarefa antes que as coisas fiquem tão bagunçadas igual a da última vez. Sem perguntas difíceis. Ou seja, apenas dê a tarefa. Entendido. Hã? O que que deu em você? Você não costuma ser tão cooperativa assim? Eu não tenho intenção de abandonar a minha tarefa. Mas... Eu gostaria de descobrir a verdade desta situação. Afinal... Possuímos uma misteriosa lista que... Até agora tem dito tudo o que iria acontecer... Para todas essas coisas. Quem a escreveu? Por que reconhecemos a caligrafia? E por que observar o crescimento do prisioneiro? É nostálgico. E além disso... Qual é a verdadeira intenção do criador desta lista? Eu pensei em ter dito sem perguntas difíceis. Para ser honesta... Eu... Cheguei em uma hipótese. O que? Você sabe a resposta? Não, Carolina. Não é só uma hipótese. Nós conseguimos administrar o poder do prisioneiro via várias arcanas... Que simbolizam a mística natureza deste mundo. Na verdade... O nosso encontro aqui já divide uma arcana... Que representa a da Strath. A arcana Strath representa... Grande poder... Força de vontade e... O despertar do desconhecido. Ah... É... Eu acho que tem razão. Caroline... Em nossas interações com o prisioneiro... Ele foi a única pessoa quem... Cresceu... Em algum sentido. Talvez... Aí esteja a resposta. O que que isso quer dizer? Ah... Droga. Por que que eu me sinto tão estranha? Ah... E... E aí, vocês? Vamos dar minha recompensa agora? Cala a boca, prisioneiro! Você não pode ver que estão no meio de uma coisa aqui? E nós já te dissemos antes! São três tarefas antes de você receber sua próxima recompensa! Ok... Só queria saber... Embora... Essa próxima tarefa vai ser a oitava... Não faltam muitas até acabar essa lista! Você chegou longe, prisioneiro! Espero ver você até o final dela! Se você conseguir... A resposta com certeza se tornará mais clara! E... Ah... Você é mais do que só um cara aleatório para nós agora! Você é o único que pode encontrar a resposta que estamos atrás! Entendeu, prisioneiro? É... Não tem escolha! Mas eu não vou reclamar! Eu... Gosto muito mesmo do conflito delas duas por causa desse mistério da lista! Te deixo na expectativa, sabe? Ok... Agora, em seguida... Você vai ter que nos trazer mais um persona antes de ter a sua recompensa! Na mão! Manda ver! Eu tô pronto! Agora... Eu te darei a sua próxima tarefa! Mostramos que você trouxesse um recatom de... Com uma sucunda! Ok... Parece fácil! Entendeu? É um recatom... Recatom de uma sucunda! Valeu! Eu consigo fazer isso! Mas agora... Eu não vou fazer isso agora! Não se preocupe! Mas eu preciso primeiro... Do persona... Da Yaksin! Da... Da Arcana Empress! Pra poder sair com a Haru! Então... Se me deram licença! Yaksin! Venha para mim! E agora sim eu posso sair daqui! Finalmente da sala azul! Caramba, não aguentava mais, cara! E por mais que eu gostaria de fazer... Os eventos especiais com a Gêmeas... Que eu já tô deixando de fazer há um tempinho... Nós temos que falar com a Haru! Eu quero manter o contraste dela mais atualizado e... Já se decidiu qual vai ser o plano hoje? Me avise para nos encontrarmos! Eu estarei no telhado enquanto... Cuido das plantas! Tudo bem! Então... Vamos imediatamente até lá! Sério? Ok, então! Você está vendo até o telhado comigo! Ei, Haru... Uh! Você já terminou a Star Onion? Nada mal! Tá de parabéns, garota! Vamos lá! Fala comigo! Cara, é um saco ter que pegar... O vegetal! E depois... Plantar... O vegetal de novo! É... Eu sei que essa é a versão melhorada já do Persona 5, mas... Se eu pudesse ser um pouquinho nitpicking e reclamar um pouco sobre essa questão em si, porque... Claramente você vê que eles deixam o jogo o mais otimizado possível! Não em questão de performance, mas em completar tarefas! Eles deixaram o jogo mais dinâmico e mais rápido em todos os sentidos no Royal! Então... Isso nem podia ser uma coisa que a gente podia ter melhorado! O tempo dá raro te responder! Que ela leva um século pra subir e falar com você! E também... Sei lá! Poder plantar ao mesmo tempo que você colhe! Seria legal! Ah... Eu gostaria de checar a plantação aqui agora! Poderia fazer isso comigo? Eu queria aproveitar e falar com você sobre uma coisa! Tudo bem! Vamos! Com certeza é melhor do que sair pra tomar um café de cocô ou... Sei lá o que me aguarda nos próximos níveis! Por favor, não seja o café de xixi! Então, eu... Comprei esses grãos e... Um moedor de café no outro dia! E eu achei que seria divertido tentar fazer café ao mesmo! Certamente não é fácil, mas... É muito satisfatório o processo! Ah! O que foi? Me desculpa! Eu... Fiquei um pouco tonta agora por um segundo! Ah! Você tá se esforçando demais! Não, eu... Estou bem, eu juro! Vem, senhor, mas... Tem... A terra nas plantas e... Ah! Meu Deus! Ah! Haru! O que tá firme! Eu sinto muito! E eu acho que eu... Preciso descansar um pouco! Ah... Pra ser honesta... Eu não tenho dormido bastante ultimamente! O Takakura-san... Tem... Me feito me esforçar demais pra... Começar um novo negócio logo! Em particular... Ele tem pedido sobre... Uma nova companhia... De cafés... Alguns empregados não acharam essa uma boa ideia... Então... Eles queriam que... Eu impedisse isso... Mas... Eu sou só uma estudante... Não tem como eu prever se... Uma coisa dessas vai ter sucesso ou não... E no final... Eu... Não sei o que fazer... Talvez você não saiba o que fazer... Mas... Tenha o que você queira... Ah! Ah... Essa é uma boa pergunta... A ideia... Parece boa... De... Sentir o pequeno... Cheiro de uma boa xícara de café... Que sempre traz sorriso no meu rosto... E... Certamente... Seria bom poder dar essa experiência... A maioria das pessoas... Mas... Eu não acho que eu possa... Ganhar esse... Prazer com... Uma companhia de tão baixo custo... Que o Kakakura está sugerindo... O que que ele está pensando... No fim das contas... Hã? Eu... Acho que eu nunca perguntei isso a ele... Nós só discutimos coisas como... Os lucros... E quanto custaria... Talvez eu devia se falar com ele... Hum... Entendo... Eu tive medo dele esse tempo inteiro... Mas... Tudo que eu precisava fazer... É mostrar como eu me sinto... Eu irei fazer ele ver... Como eu realmente penso... E... O que realmente importa pra mim... É isso aí... Mostra pra ele, Haru... Entendido... Ter perdido a confiança no Takakura-san... Acabou fazendo eu... Também perder qualquer esperança... E confiança que eu tinha em mim... Mas... Isso vai ser diferente agora... Eu farei o meu melhor, Jack... É assim que se fala, Haru... Nossa, cara... Eu devia ser um psicólogo... Eu devo ser um conselheiro melhor do que o Maruki... Fala sério... E bom... Alright... Com isso nós conseguimos... Agilizar mais ainda... A velocidade de plantio dela... Ou de crescimento das coisas... Oh... Eu... Acabei de pensar no jeito perfeito... Para fazer isso... Um item mágico... Que vai me ajudar a... Encontrar os meus sentimentos... Para falar com o Takakura... Hã? Vai levar um tempo para prepará-lo, então... Isso terá que ficar... Como um segredo para você também agora... Mas deixa eu contar da próxima vez... Tudo bem? Agora... Vamos voltar para casa? Tá legal, Haru... Vamos para casa... Ai ai... Você e os seus joguinhos, viu? Ah... Olá... Me desculpe... Você já está em casa... Eu queria agradecê-lo por hoje de novo... Você me ajudou a perceber algo importante... Então... Muito obrigada por hoje... É graças ao seu apoio... Que eu posso continuar seguindo em frente... Ei... Eu... Vou estar sempre aí se você precisar, Haru... Só de ouvir você dizer isso... Já me dá mais forças... Você é sempre uma grande inspiração, Jack... O resto é comigo agora... Vai ser bastante tentativa em erro... Mas eu acredito que vai dar tudo certo... E eu gostaria... De que você me ajudasse com isso até lá... Eu terei que me certificar de que eu estou pronta primeiro... Ok, então... Eu vejo você de novo no terraço... Tá bom... Até mais, Haru... É tão bom ver como as confidências ficam bem mais interessantes do que no começo deles... E por que eu estou de capuz agora, cara? Eu devia estar de capuz antes, quando eu estava na rua... Agora eu estou no Leblanc e eu não preciso disso... Mas eu preciso das palavras cruzadas... Vamos jogar um pouquinho... Eu sei que eu tenho pulado algumas... Então... A gente vai ter que ficar fazendo uma... Faltam 10 palavras cruzadas contando com essa... Tá legal? Então... É... Vamos ter que ir fazendo... Conforme o tempo vai nos dando elas... Porque eu pulei algumas... Então... Não pulei mais... Deixei de fazer no dia... Então ela foi levada para a próxima vez que aparecesse... Então... É... Eu deveria... Ter prestado mais atenção... Talvez... Mas não se preocupem... Nós vamos fazer... Todos que estiverem aparecendo aqui pra gente... Continuar prestando atenção nas que forem aparecendo... E... Ranking! Estabelecer uma ordem de múltiplos itens... É muito mais fácil com o ranking... Não importa o quão longo ele seja... Quantificar os fatores relevantes... É uma tarefa muito simples... E votar em um assunto complexo pode ser difícil... Então um bom método para usar é o Board Account... Que às vezes é usado para... Votos e tudo mais... Seleções... Basicamente... Eu não sei... Board Account... Não faço ideia em português... Me desculpem... É o nome... Não precisamos de um atraso só pro nome... Na verdade não... Com certeza tem um nome... Mas enfim... Pessoal... Eu acho que... Tudo que nos resta agora é fazer um confidante apenas... Então estaremos... Good to go... Então... Se vocês me deram licença... Nós construímos isso nos dois últimos episódios... E agora é finalmente hora de pôr em prática... Oh Raya... Oh shit... Ignora eu ter esbarrado neles... Oh Raya... Me aguarde... Nós estamos indo aí... Para terminar esse Confidante de uma vez por todas... O Confidante com a recompensa mais inútil de todas no nível 10... Mas é... Pensem o que quiser... Vocês vão ver qual é a recompensa aí... Nós podemos discutir isso uma outra hora... Eu me pergunto... Se o líder de espetácio morreu mesmo... Eu não gosto daquele detetive... Aquele tal Jaquete... Sabe... Ele se acha tanto... Tem um lugar que eu gostaria de ir hoje... Você pode vir comigo... É claro que posso Raya... Eu vou para qualquer lugar com você... Se for para terminar esse Confidante de uma vez... Vamos sair com ela... Para o nosso nível 10 do Confidante Devil... Bem... Então vamos para Skytree hoje... Vamos lá... Vamos lá... Lala Chão... Bota na minha conta... Não é como se você pagasse a conta de qualquer jeito... Oof... A vista é incrível... É me lembra da época que eu vim aqui com Caio... Esse é um lugar especial para mim... É onde eu convidi Caio a se tornar meu parceiro... Desde que eu já me reexamina a minha carreira como jornalista recentemente... Eu queria voltar aqui... E eu queria falar com você sobre... Desculpa... Mãe, a draft foi passada? Mãe, bom trabalho de aprovação! Eu estou fazendo um especial exposé sobre os Phantom Thieves... E o Mãe me ajuda! É sobre o seu origem e o root do problema que eles estão tentando resolver... Eu acho que realmente captura o espírito de jornalismo... Mãe, bom trabalho de aprovação! 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 Mas este exposé foi muito popular com nossos leitores... Desde que nós vendemos tantos copias... Não há nada que eles podem fazer sobre isso... Ou nós... Então... Nós planejamos colocar em artigos adicionais antes de ter a chance... Mãe, bom trabalho de aprovação... Esse é apenas o início, mas... Eu estava fazendo preparação sincronizada para escrever uma história sobre o confidante de Shido... E também... Vou encontrar a verdade... Sendeira sobre Caio... Obrigado... Novamente... A mudança do coração aconteceu exatamente da mesma forma como aqueles outros casos. E o tempo foi absolutamente perfeito. Você é o único que poderia ter orquestrado tudo isso. Foi tão óbvio! Eu sou convidado de toda a informação recentemente, que os fãs de fãs verdadeiros são valientes. Ajudando os pobres, a punir os pobres. Mas eles realmente fazem todas essas coisas. Em um sentido, você e eu temos o mesmo objetivo. Nós ambos queremos expor as malas da sociedade. Então, eu não vou falar a ninguém sobre sua verdadeira identidade. Vamos formar um fronte unido para lutar o mal. Se não fosse para você, eu nunca poderia voltar a minha própria jornalista. Minha fãs de escolar, que manipulou a informação, acabou de manipular meu coração também. Eu vou voltar o favor um desses dias, ok? E algum dia, vamos dizer Caio que tudo está terminando. juntos. Eu sou você. Você é eu. Você é eu. Você tem um vôo em um sangue. O seu bonde vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se despertar o segredo do diabo. O que você quer fazer depois disso? Vamos ir para um lugar onde eu posso divertir com uma minera. Como... Talvez um amizade? Ou... Realmente? Você não é só que você é louco, não é? Então... Você quer vir para minha casa? Eu não sou um bom cook, mas eu vou fazer algo para você. O que é com essa olhada? Olha... Até um jornalista cozinha de casa de tempo em tempo. Eu só quero... relaxar com você. Comer alguma comida deliciosa, ter alguma descer, pôr em volta. E depois disso? Bem... Isso é... a partir de você. Vamos lá? Deve ter menos especializada... Ah... Podemos fazer embutch nos inimigos independente do nível de segurança... Que irado, cara... A melhor recompensa de todos... 19 dias sobrando. Você não tem muito tempo para relaxar, sabia? Olha... Isso é o oposto do que vão dizer no próximo episódio. Ah... Como está, Jack? É... Eu... Fico feliz de ouvir isso. Ah... Essa não é a DM Ah, tô com inveja de você podendo faltar as aulas Enfim Tudo na TV e online tá irritante pra cacete Não passa um dia sequer sem ouvirmos o nome do Chita no noticiário O mesmo vale pra Cat Toda essa história de gênero, detetive Não passa de uma porcaria Ah, me deixa enjoada Só de ver o quão rápido eles agem como heróis aqui Honestamente As pessoas que acreditam em toda essa baboseira São tão ruins quanto Pode crer, cara Todo mundo tá falando do fim das eleições e tal Como se fosse um tipo de festival Sim A época de eleições não é nada mais do que Só uma festa para a maioria deles Mas, dependendo de Como isso vai terminar Nós podemos tornar isso uma boa oportunidade Para nós Nós vamos tomar vantagem disso, da comoção do público Para executar essa missão Será uma boa distração para nós Considerando toda essa atenção que eles estão recebendo A aparição dos Phantom Thieves Com certeza vai ser algo grande Vamos mostrar pra eles que os Phantom Thieves ainda estão com tudo Você decide quando chamar, tá legal? Tá bem E bom Nós terminamos todos os confronts que eu queria Antes de entrarmos no seu palace O que significa que não há nada mais restando Estamos totalmente preparados para entrar lá Então no próximo episódio de Persona 5 Royal Nós vamos invadir, pela primeira vez de fato O palace de Masai Oshishiro Para segurar uma rota no tesouro E enfim Termos a nossa vingança contra ele E salvarmos todo o Japão das suas garras Então vejo vocês lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho